Qual é o nosso dever como espírita? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Vamos refletir hoje na lição 37 do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E o título, como já dava uma pista lá na pergunta inicial desse capítulo, é Dever Espírita. O espiritismo é muito além de uma religião. A doutrina é principalmente ciência e filosofia. Todo aprendizado que temos acesso vem para nos direcionar sobre a verdade e a vida. E por isso é imprescindível que levemos os aprendizados para o nosso dia a dia. Não em destilação de conhecimento, mas em ação concreta no bem. Nesse processo, o autoconhecimento se faz fundamental. Temos que buscar sempre nos autoavaliar para nos entendermos cada vez mais como espíritos que somos. Nós estamos nessa existência com essa roupagem. Eu, no momento, por exemplo, estou Melissa. Mas sou, assim como todos vocês, um espírito imortal, que já passou por uma série de vivências e experiências ao longo de muitas idas e vindas do plano espiritual para a matéria e vice-versa. Quando começamos a entender as nossas tendências, as nossas más inclinações, conseguimos perceber o que temos que investir, que alimentar, para deixar florescer ainda mais em nós mesmos e o que temos que ter cuidado, o que temos que tentar transformar dentro de nós para não cairmos nas armadilhas criadas por nós mesmos. Por isso, a doutrina também nos esclarece que se conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e o esforço que faz para domar as más inclinações, as más tendências, ou seja, para controlar os impulsos que nós já sabemos que não são corretos. Esforço, porque todos nós estamos no caminho ainda. Não somos perfeitos. Iremos acertar e errar ainda muitas vezes. Deus, Jesus, os bons espíritos que estão em escala evolutiva à frente de nós sabem disso. E como professores zelosos que vêm nos alunos grandes potenciais de futuro, vêm nos ensinar e instruir para que possamos entender melhor o processo e também nos alimentar de força, ânimo e coragem. Por isso que muitas vezes os bons espíritos que tanto admiramos vêm com mensagens de amor para nós. Emmanuel abre a lição que leremos hoje fazendo uma referência à questão 137 do Livro dos Médiuns, capítulo 10, que fala da natureza das comunicações. E Kardec, nesse trecho, fala sobre as comunicações classificadas como instrutivas, aquelas que vêm para nos ajudar. E o comunicador diz assim, abre aspas, São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e desmaterialização do espírito. Para se retirar em frutos reais destas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Fecha aspas. Kardec nos esclarece dois pontos importantes. O primeiro é sobre os bons espíritos sempre nos passarem uma comunicação de ânimo, de conselho, de encorajamento, de esclarecimento. Eles fazem isso para nos ajudar. É na repetição que aprendemos. E eles sabem disso. E a outra é sobre o nosso papel nisso tudo, o nosso dever. E é sobre isso que Emmanuel vai nos falar no texto. E o benfeitor diz assim, abre aspas, Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Fecha aspas. Uma pequena pausa no texto de Emmanuel para falar de forma bem resumida sobre William Crookes. Em inglês, ele viveu de 1832 a 1919 e foi considerado o maior químico da Inglaterra. Crookes também desenvolveu um importante trabalho na área da fenomenologia espírita. De início, ele queria desacreditar a mediunidade, mas através de observações e experiências com os médiuns J.J. Morse, Sra. Marshall e principalmente a jovem Florence Cook, ele chegou à conclusão bem diferente. Não só passou a acreditar nos espíritos e na continuidade da vida além da vida, como a defender isso. E Emmanuel continua o texto dando um importante alerta para todos nós. Abre aspas. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há dois milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica-se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o Espírito quanto possível para que o Espírito se conheça e se disponha a brilhar. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.